E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos jogando It Steals, um jogo assustador e bizarro Onde nós estamos aqui soltos nesse labirinto E o nosso objetivo é capturar essas orbs, esses itens, tipo um Dark Deception Só que teremos vários monstros, criaturas assustadoras e monstro tentando nos pegar E beleza, peguei um, faltam 13, beleza? Faltam 12 E bom, correr é perigoso, beleza? Então eu não vou correr não, viu jogo? Eu vou andando devagarzinho, olhando pra cada ladinho E beleza, vamos seguindo por aqui, ok? O bom que dá pra gente escutar o sonzinho da orbe de fundo Então dá pra gente ir só pelo ouvidinho, beleza? Nada pra lá Ok, tem mais uma orbe por aqui, faltam 10 pessoal, faltam 10 Ai! Galera do céu, o que foi isso? Tinha algo atrás de mim Ok, eu tô aqui paradinho Espera, eu tô com medo galera, eu quero primeiro entender o que tá acontecendo aqui E eu tenho um botão que é o radar também Pelo jeito se eu segurar R, eu consigo ver o mapa aqui do jogo Ok, tá, então eu preciso ir pra direita Ai meu Deus Mas eu não quero que nada venha atrás de mim, gente Tá, mas e agora não apareceu que correr é perigoso não Então eu posso correr à vontade? É isso? Tá, beleza, vem pra cá Ok, faltam 9 Vem pra cá Ai meu Deus, eu tô no meio de tudo Ok, faltam 8 Beleza Eu tô com medo galera Eu tenho muito medo desse, desse sentimento, é horrível Ai! Sai daqui! Sai daqui! Eu ia falar exatamente o sentimento de ter alguma coisa atrás de você E aí de repente aparece Atrás de você na tela Tem uma latinha de refri ali no chão, eu posso pegar? Ok, vamos seguindo Tá, eu tô vendo uma luz ali no fundo Ai! Corre, corre Pega mais uma, 6 Beleza Ai meu Deus Ai meu Deus Galera, eu tô ficando com medo O que que tá acontecendo aqui? Corra! Corre! 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 Ai! 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 Sai correndo! Sai correndo, Fê! Sai correndo! Atrás de você! Ah meu Deus, não tem saída! Não! Eu sempre venço Ok? Desculpa então o joguinho Vamos mais uma vez galera Vambora De volta Para o labirinto Ok, tá A gente segura aqui R Vamos lá Então assim A partir do momento que a gente pega alguns itens O bicho vai aparecer Ele vai vir atrás da gente Então o nosso objetivo é pegar todas as orbes Antes que ele pegue a gente Certo? Eu já vou saindo correndo assim Sem medo Sem... Meu Deus, será que é bom eu me localizar primeiro? Nossa, mas o mapa também é gigante, né galera? Tipo, como que a gente vai conseguir pegar todos? Eu acho que é impossível, né não? Ou será que é impossível vencer esse jogo? Tá, 10 Ok Eu vou sair correndo Dá uma olhadinha pra trás Beleza Segue aqui o som Sai daqui, criatura! Segue o somzinho das orbes Beleza 8 7 Ok Beleza 6 Ai Corre Corre 5 Tá, use o flash Ok 4 Beleza, falta pouco, falta pouco, galera Ai Ai Sai Beleza Beleza Será que eu uso? Radar Cadê? Ai meu Deus, tá Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Beleza, 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 beleza 3 Ok Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ok 2 200 200 Como assim, 200? Hã? Ai Corre Ai meu Deus, 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 ai galera, corre, corre, morra, o que? Mas eu peguei, faltava só esse, não faltava? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, corre pra cá, ok, volta pra cá, ai meu Deus, ai meu Deus, ai ele não tem saída, beleza, ele corre pra lá O que que tá acontecendo, galera? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada desse jogo, alguém me ajuda O que que eu faço? Ai, eu posso bater na porta? Abre essa porta! Abre essa porta! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ele tá perto, ele tá perto, ele tá perto, sai correndo Ok Beleza Galera, qual que é o objetivo desse jogo? Tair, por que que você falou pra eu jogar esse jogo, Tair? Galera, o Tair que recomendou esse jogo, Tair, por que, Tair? Eu tô com medo, eu não sei o que eu faço Tá, mais uma Galera Opa, isso é apenas o começo E, pra dar o zoom Ok Beleza Alô? Alguém aí? Tudo bem Não tem como escapar Beleza E pra dar o zoom Ok, só tem um Tá, só tem um o que? Uma saída Um monstro Um feberes Um like Tá Mais pra dentro Ok Ai Ai Galera Galera, ô moço Mas beleza, pessoal Estamos aqui na segunda fase E dessa vez tá mais bizarro ainda Ok, deixa eu abrir aqui o nosso radar Beleza É É um mapa gigante Eu não sei como que eu vou capturar Todos os orbs Mas assim Faltam 38 Vambora, né galera? Vambora 37 36 Ok Tem mais um ali pra frente Vamos, vamos, vamos 35 34 Ui 33 Ai Para, para 31 Para, eu tô escutando Tô dando de costas Porque eu tô com muito medo 29 Sai Sai Ai Para, 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 para Bora E vou correndo aleatoriamente Porque eventualmente a gente encontra alguma orb Aí, minha gente Tô falando 23 Para, para, para Ô Cê sai Cê sai Beleza, beleza É uma ótima estratégia A gente vai pro cantinho, ó Fica apontando pra todos os lados Beleza Ai meu Deus Mais um ataque, mais um ataque Mais um Sai Para, para 20 Ok Gente, esse jogo Esse jogo Esse jogo vai me matar Galera 16 Vambora Vambora Ok Eu tô machucado Ai meu Deus Ele vai atacar Ele vai atacar Ok Para, para Sai Sai Eu tô aqui no canto Eu tô aqui, ó Você não tem como me atacar Vai embora Vai embora Monstro Corre Corre Ai Ai Que barulho é esse Que barulho é esse Isso aí Galera Esse jogo é assustador Vamos lá Vamos de novo A gente vai sobreviver Ué Pera, pera, pera Eu apertei o botão errado Não, era pra ir no outro Eu não sei como que a gente se protege do ataque dele, minha gente Ou o que que faz ele do nada começar a atacar a gente, sabe Se ele precisa chegar muito perto Ou se ele precisa, não sei Bater na gente uma vez Sai Parou Eu tô escutando Eu tô te vendo passando Parou Monstro Sai daí Sai daí Sai da minha cabeça Vai embora Ou pelo menos vem logo Ou você vem ou vai Vem Corre pra cá Beleza, sai Eu sei que você tá perto Ai, ai Que bizarro, minha gente Sai daqui, monstro Vai embora 27 26 25 Beleza 24 Sai Corre Ai meu Deus Ai meu Deus 33 22 Ai 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 Não tem saída Não, não, não Tem, 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 tem Ai meu Deus Ele foi por ali Ai meu Deus Ai Não Galera, galera Galera, galera Eu vou ensino esse vídeo por aqui Não dá não Minha gente É muito difícil Eu tô assim nervosaço Meu coração tá tremendo Mas galera Eu vou ensino esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Esse daqui Sem dúvidas É um dos jogos mais tensos e nervosos de todos os tempos Então galera, deixa muito like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui